Só creia Aleluia Se as lutas vêm te abater Parece que não vão ter fim E a incredulidade tenta Como o mar Afogar tua fé O Todo-Poderoso Vem Com o seu infinito amor Trazendo Muita vida, paz Alegria E esperança Creia Ele Virá Em teu socorro Pra te ajudar Não chores Deus Ouve a tua voz Aleluia Luta por ti Não te deixa só Não te deixa só Creia Ele vela pelos seus Não há nada impossível Para Deus O que prometeu O que prometeu É fiel Pra cumprir Sobre todos Reina Sobre tudo Tem poder Operando Deus Quem pedirá Criar Aleluia Aleluia Com o seu infinito amor Trazendo muita vida, paz, alegria e esperança Creia, Ele virá Oh, que Deus lindo! Em teu socorro, pra te ajudar Não chores, Deus, ouve tua voz Luta por ti Não te deixa, oh meu Deus Não te deixa só Creia, Ele vela pelos seus Não há nada impossível para Deus E o que prometeu, é fiel pra cumprir Sobre todos, reina Sobre tudo, tem poder Operando Deus, quem impedirá? Eu creio, meu Deus Creia, Ele vela pelos seus Não há nada impossível para Deus E o que prometeu, é fiel pra cumprir Sobre todos, reina Sobre tudo, tem poder Operando Deus, quem impedirá? Cria, meu Deus Cria Creia, meu Deus Eu creio Eu creio Deus ouviu a tua voz Glória a Deus Glória a Deus Que presença forte